Nos vídeos passados, eu trouxe uma bala que era azeda. Sim, a Plutonita, pra quem não conhece, uma bala bem antiga, bem famosa, e é muito azeda. Porém, hoje, rapaziada, eu só simplesmente trouxe a bala mais azeda do mundo, e... você já sabe qual que é o resultado, né? Peço pra vocês, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve, porque hoje o negócio vai ser complicado, hein? Vai ser complicado! Vamos lá, então, rapaziada! Novamente, estamos com aquele desafio que vocês gostam pra caramba. Vamos lá, né, o... ele tá com a caixa de tubo. Opa, cheguei lá. Ah, maravilha, começou. Rapaziada, como eu mostrei pra vocês no começo, vou mostrar de novo. Roubaram. Rapaziada, roubaram. Achei, tá aqui. Guys, essa daqui é a bala mais azeda do mundo, e é ela que a gente vai estar experimentando hoje. Bom, torcer pra que não, porque hoje a gente vai ser aquele vídeo de desafio, rapaziada. Temos três desafios, vamos começar com a normal, com uma fuguinha, porém, rapaziada, por... Mano, mas tá complicado, né, os seis aí hoje, né, velho? Ó, rapaziada, eu vou... Inclusive, eu tenho que até falar um negócio, rapaziada. Preciso de desafios, então, mano, comenta desafios aí pra gente tá podendo fazer nos próximos vídeos. Porque, ó, o negócio é o seguinte, hoje a fuga vai ser um pouco diferente. A fuga, rapaziada, se liga. Se eu apertar W, eu vou pra trás. Se eu apertar S, eu vou pra frente. D, eu viro pra esquerda. E A, pra direita. Ou seja, até que lado tá invertido, pra quem não entendeu. Tá preparado aí, rapaziada? Quem não entendeu é burro, né, o Tiff? Ó, ó, que isso, que isso. Maravilha. Ah, que bom bagulho, velho. Daquele... Oxe, não, vou colocar aqui porque, pelo amor de Deus, né. Lembrando, cinco minutinhos pra poder dar fuga. Posso começar aqui? Não, não começa. Nunca mais tu vai começar na vida. Parou, Tiff. Ô, cagarrino, peraí, né. Já entra no seu carro aí que eu já vou começar, hein. Três, dois, um. Valendo. Vambora, rapaziada. Cinco minutos pra poder dar fuga desses dois otários aí. Ver se eu vou conseguir. Olha. Hoje eu tô com um carro potente aqui, entendeu, meu? Ah, é? Pô, pior que não é tão difícil assim não, velho. Não sei se eu já fiz algum vídeo fazendo isso, mas, mano, não é tão difícil assim não, velho. O Ross já perdeu já. Não, eu perdi não. Onde é que ele tá aí, então, Ross? Estacionamento. Puxa. Do... Não, não, do estacionamento não, construção aqui em cima. Tô esperando aqui embaixo. Ó, então toma, então. O Ross tá todo e tá com a caquicetuba aí. Todo ubatubo. É. Tá todo cagarrino. Ele rampou, ele desceu, Ross? Não sei, eu tô esperando tu falar, né. Boa. Vambora, hein, vambora. Olha que já começamos na belezura aqui. Mano, mesmo que eu tenho lado invertido. Ô, filho da mãe. Onde é que ele tá? Opa. Filho da mãe, velho. Nossa. Desceu, desceu, desceu. Ih, tenta me bater, né? Tenta me bater, né, seu salafrário. Bandido. Vambora, vambora. Três minutos, três minutos. Vou apelar porque, mano, essa bala aqui é a mais azeda do mundo, rapaziada. Não tem noção. Ah, plutonita é azedo. Rapaziada, vocês não viram nada. Estou a chegar, meu. Bora. Daqui cinco minutos eu chego aí, Ross. Calma aí. Estamos em cima da construção. Jair, ele errou. Ai, eu errei a fuga, velho. Você errou, já era, hein, Rossi. Você errou, já era, hein, Rossi. Filho da mãe. Acho que eu tô... Você é um pilantra, seu salafrário, velho. Eu tô aprendendo. Quando eu voltei a participar dos teus vídeos, Tiff, eu recém tinha voltado pro GTRP. Tava um tempo fora, entendeu? Aham. Já tô me acostumando. Ai, filho da mãe. Qual que é o TK do QRV, do QSL? Eu prefiro que tu não venha. E aí, Rossi? Tá difícil, e aí, velho? Nossa, é tão bom, pô. Aí é sacanagem. Fica aí. Ah, ô, 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 ô. Que isso? Ah, mano, eu fui virar ao contrário, velho. Bora, vambora, vambora. Vamos ver se eu consigo rampar de novo. Nossa, rampei, rampei. Você tá achando que eu sou um idiota, né? Não, cara, é só um pouquinho, também. Vambora, dois minutos e meio, rapaziada. Dois minutos e meio. Achei. O cara meteu mais cedo do nada. O mais puro wall possível, esse dois jogadores. Ah, é. Você acha que é o mesmo pé no e não sei, né, meu? Mano, eu acho que ninguém mais está me vendo. Ai, meu Deus, é sacanagem. Oh, nossa. Eu acho que ninguém mais está me vendo, hein? Eu tenho uma última chance, Tiff. Eu vi pro Jack de Foi, só que sabe o que aconteceu? Eu tive a capacidade de cair de cima da raiva. Eu vi, eu vi. Sabe qual que é o pior disso? Eu vi. 50 segundos, hein? É isso. Ele tá muito longe, ele tá muito longe. Eu sei onde é que ele tá, mas ele tá muito longe. Ah, ele não sabe, mano. Aqui na BNZ, ô, anjinho. Tá, sim. Eu sei. 20 segundos aí, vocês dois, hein? Só pra deixar bem claro aí. Ó, não tô vendo ninguém atrás, hein? Ai, ai, meu cara. Cara, tá tocando uma coisa aqui, velho. Achei, 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 achei. Ah, já era, já era. Anjinho, vem até mim aqui, dê TP. Não, você não tava aqui. Você tava, você ia atacar agora. Você ia atacar agora, você não tava aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Complicado, né, velho? Complicado, mas ó, rapaziada. Eu sei que vocês querem ver eu provando essa bala, rapaziada. Eu sei. Mas eu não quero, tá entendendo? Tipo, vocês me amam, não amam? Então, rapaziada, pô. Não, não tô falando com você. Então, rapaziada, é pelo meu bem, tá entendendo? Porque, realmente, rapaziada, essa bala é muito azeda. Mas tudo bem. Vamos pro segundo desafio. Já vai ficar um pouquinho mais difícil. O segundo desafio é nada mais, nada menos do que um late game contra esses dois patetas aqui. Vai ser tu contra nós dois? É. Cara, é provável o do Engenho me matar. Não é possível. Vamos lá, então, rapaziada. Já estamos aqui no late game. Que, inclusive, rapaziada, se você quiser jogar, mano, coisa mais simples do mundo. Entra aí no Titã, que tá aí na descrição. Engenho, não tem como você parar de saquear, Engenho. Pelo amor de Deus. Lembra, rapaziada, são 10 audis. Se você quiser jogar, mano. Entrou no Titã, usa o comando barratinho pra você pegar um carro, beleza? Vocês têm a chance de provar essa bala aqui, hein, velho? Cara, o correto seria a gente ganhar de 10 a 0, Engenho. Porque a gente tá em 2, né? Isso seria ridículo a gente... Né? Cara, mas lembra que você tá com o Engenho. É, então, tem esse detalhe, né, velho? Muito do Impor. Cara, eu já treinei, tá? Hoje eu treinei, minha mira. É... E aí, linguiço? Calma aí na cara aí, ó. Agora eu dependo do... Tá de boa, tá de boa. Será? Posso, Ross. Ah, tá. Na igreja. Oxi. Tancou? Como é que eu achei? Pra ti não deve ter atualizado. Ah, então você tava utilizando de bugs, então, né? Ah, tem um. Vamos ver. Tô vendo o meu jogador ainda. Ai, ai, nossa! Ai, seu otário, vai. Foi por um, foi por um! Tô não. Batei um. Tentar speed boostar, não deu. Ai, caramba! Não, não, não! Oh, fair play, fair play! Ah, sem fair play! Ah, filantra! O cara já tá dois a um, ele ainda vai sem fair play. Tá bom. Agora eu vou te aguardar. Aí eu pedi pra coisa, palma. Cadê o cagatronco aqui na direita? E aí, Ross? Mas vai, mira ele, 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 mira ele! Nem sabe, a gente nem sabe onde eu tô. Um foi. Que isso? Confio, Ross. Não é você, rapaz. Que isso, Ross? Como é? Que isso, Ross? Meu Deus. É, é... Disputa de quem é mais cego! Disputa de quem é mais cego! Não! Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa. Cara, eu consigo matar um, mas não consigo matar o outro, véi. O que que tá acontecendo? Tá no mesmo lugar. Ó, matei um. Corri, Anginho, no mesmo lugar, hein. Relaxa, relaxa, vambora. Ai! Boa! 4 a 1, vambora! Vambora, rapaziada. A gente teve que resetar de novo, porque alguém, alguma lenda aí, não vou falar quem, apertou home, rapaziada. Ainda o home tá bugado, mas tudo bem. Vambora, vambora. Temos como recuperar. Ah, mano, não é possível, véi. Batei um. Morri pra ele. Como é você, meu jogador? O jogador dele aí, ó. O jogador dele aí. Ele quebrou no mouse. O jogador dele aí, ó. Nossa, Ross. Uma lenda! Embaixo, Ross. Embaixo, Ross. Ai, mentira. Ah, não, não, não. Não, não, não. Ui. Ah, não, filha da mãe! Vou, vou parar. Fica aí, eu acho. Ah, nossa, véi. Bora, porra. Ah, vambora, vambora. Que jogada, hein, gente. Excepcional. Caraca, ô. O mouse tá contra eu, rapaziada. Eu fui da Zoom, o bagulho boizou, véi. Só calma aí. Ai, comigo, Ross. Oxe. Tocou um. Cara, ridículo. Ah, mano, eu nem sei de onde é que eu morri. Ai, filho da mãe. Ai, vambora. Aí, onde que tá? Ai, 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 ai. Nossa, eu morri. Morri, Ross. Comigo, Ross. Calma, não dá carinho, tá? Ele tá sem vermelho. Dá um jeito de fugir, dá um jeito de fugir, dá um jeito de fugir. Ai, filho da mãe. Ah, eu tô ficando louco. Cara, já tá fazendo os cadernos, eu certeza. Tava passando o carro lá. Ai. Matei um. Abia que era arma. Eu não sei onde que ele tá. Aí, ó. Olha onde que ele tá, aqui, ó. Mentira. Ai, Thomas, na cara. Toma na cara. Toma na cara. Ele farou a parede, véi. Ele farou a parede, véi. Meu Deus, não dá caro, não dá caro, não dá caro, não, cara. Beleza. Não. Vambora, vambora. Eu sou doido, eu vou aditivo, cara. Eu quero que você come essa bala. Lascou. Relaxa. Vai no corpo, vai no corpo. Vai no corpo, alguém não tá andando. Alguém não tá correndo. Algo de Deus, cara. Como é que você começou isso, cara? Eu não conheci, vai, tá só. Eu não conheci aí, vai, tá só. Vambora, vambora. Não, mas eu elogiei ele, falou que ele tá sendo burro. Um já foi. Só mais você, meu jogador. Só mais você, meu garoto. Uxi. O Gosto tá quebrando o mouse pra gamear, véi. Como assim? Olha. Atrás, Rossi. Aí, Rossi. Deu frente. Oxi. Ah, que isso. O cabelo tá contra isso. Ah, tá. Ah, tá. Tendo coisa de novo, né? Olha lá. Fazendo estratégia. Matei um pobre. Boa! Boa! Ele tá no mesmo lugar que você? Olha onde que ele tá aqui, ó. Olha onde que ele tá aqui, ó. Ai, Xinhof, que eu tô falando, por favor. Eu tô falando a verdade. Ele vai te matar. Eu não vou comer essa bala. Tá aqui pra cá agora. Segura, ó. Segura. Nossa, os dois tão juntos. Oi, oi. Bando de pilandros. Os caras... Os caras... Tavam engatinhando. Olha. Alguém tá andando aí, né, Anjinho? Não dá cara, não dá cara, não dá cara, Anjinho. Não dá cara. Calma. Não foi? Não foi? Quer que eu me multe aqui? Ih! Vambora! Você apertou o mesmo? Bom. Você apertou? Nossa, nossa, nossa. Tá só eu, Anjinho. Vambora, vambora. Tá só eu aqui, véi. Let it go, let it go, let it go, rapaziada. Eu tô falando, rapaziada. Eu acho que o Rossi não apertou, mano. Mano, o Rossi ia ser muito... Apesar que eu não duvido nada. Eu sabia que o Rossi era um mentiroso. Eu sabia que o Rossi era um mentiroso. Ai, véi. Que merda! Essa estratégia... Ai! Tá aqui, ó. Ovo, ovo. Ah, não é possível. Ui! Vamos... Tchau, Anjinho. Tchau, Anjinho. Tchau, Anjinho. Tchau, Anjinho. Tchau, Anjinho. Tchau, Anjinho. Calma, calma. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara, não dá cara. Espera. Olha, olha, olha. Não, não. Vai, Anjinho. Sai daí, Anjinho. Sai daí, Anjinho. Sai, Anjinho. Sai, Anjinho. Sai, Anjinho. Sai, Anjinho. Sai, Anjinho. Tá bacana, Anjinho. Tá bacana, Anjinho. Ai, o que é isso? Vou ter isso depois. Adios, Anjinho. Oi, Anjinho. Anjinho, não era vocês. Não. Vambora, rapaziada Vambora, guys Vambora, rapaziada Não vai ser dessa vez, hein Não vai ser dessa vez Mas lembrando, tem o último desafio Coisa mais simples Porque, cara, Rossi Você que é o cara das fugas aí Que tava com umas fuguinhas da hora e tudo mais Mano, uma fuga é impossível Que se eu não acertar em 10 tentativas Eu come essa bala, vai Tô estrelando, vai lá Vai Mostra Calma Tá, a ideia Dá pra rampar aqui mesmo? Tá, tá, entendi Já entendi Eu já entendi já o que tem que fazer Vambora, vambora Mano, eu nunca acertei essa fuga, tio Ai, é sacanagem Bora Vamo lá, então Pra não participar, hein Se eu acertar Uma já foi, hein Segunda Ah, não Filho da mãe Segunda Segunda tentativa já foi, rapaziada Tenho mais 8, hein Vamos na terceira Eu não vou experimentar essa bala, rapaziada Nossa Quase que eu consigo, véi Tem que ser na rua do pier Tem que ser na rua do pier Na rua do pier? Não 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 na de madeira Tipo, na frente da entrada, entendeu? Tá Terceira Não pode ser no beco que tem ali no meio Ah, filho Ah, mano Aí é sacanagem Não virou, mano Vamo lá Quarta Vambora Ó Ah Ah, rapaz Mano Tinha uma Bora Vambora Calma Não vai Ah Sexta, rapaziada Vamo pra sexta Vamo pra sexta Vai, vai, vai Mano Eu não consigo acertar a entrada Rampa Vai, 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 vai Sétima, sétima, sétima Ó Controla Tá duas, rapaziada Mano, não dá, véi É agora, rapaziada É a última Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, vai Acabou, véi Essa foi a última, véi Tá, olhe aqui Olhe aqui Olha aqui Vem, capadinho Ó, olhe aqui Tu tem que dar um jeito de ter Tu tem que dar um jeito É que eu não sei fazer, né Mas tá Tem que dar um jeito De vir desse lado aqui Olha Vem, vem aqui Eu não vou fazer Eu vou te mostrar Olha aí Filho da mãe Vai, tá de boa Pelo menos uma balinha É que tem que cortar pra cá Em muita velocidade Não pode bater assim Por exemplo Ó, tá vendo que eu te fiz Tem que entrar aqui Grudado nessa parede Virar pra cá E bater com a roda Nesse cantinho aqui antes Ah, mano Se você não acertou Como você tá dando dica? Não, porque eu vi o vídeo Ah, esse cara é migueleiro Vai, eu vou experimentar Essa bala logo Olha que cheio de morte Vambora, rapaziada Olha só como que ela é Super lemon Nossa De lemon Olha isso aqui, véi Não bastava ser limão Eles botaram um super limão Super limon Vambora, vambora E lá, mano O bom É que eu só vou ter que experimentar essa Então tá tranquilo Ó E aqui Deixa eu ver isso Mano Parece ser boa Cara, tem Parece ser na salina, véi Olha isso Vambora 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 Que horror Que horror Olha a cara dele Coitado, véi Não, coitado 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 Nossa Tu não tá com balde aí, o Tiff Como é que é? Como é que é? Olha pra cara, Tiff Olha a reação do Tiff Quando vê o anjinho na BGS É bom O anjinho O Tiff sofrendo é bom Mano Tô só tirando um print aqui Pra botar ele fora do perfil Depois de Mano Tem um negócio ruim Mano Esse negócio é muito ruim Será que alguém compra isso daqui, véi Sem ser pra vídeo, mano Vai chegar impossível 50 reais do Pix Tu pega o prato, pega outro Tchau